Música Hoje o programa Bárbara Caranvi é a TBTO Odontologia, a gente vai conversar com a cirurgia dentista, doutora Bruna Almeida, sobre a toxina botolínica, mais conhecida como Botox, queridinho de todos os homens e de todas as mulheres. Doutora, explica um pouquinho pra gente o que é a toxina botolínica. Primeiramente, Bárbara, é muito gratificante ter você aqui conosco pela segunda vez, que isso já mostra que é algo que você já gostou do meu trabalho e eu me sinto honrada por isso, tá? A toxina nada mais é do que o tipo A que, neste caso, nós, né, trabalhamos e aqui na BTO a gente só trabalha com a marca Botox mesmo. Existem várias marcas e ela é nada mais do que uma bactéria que ela faz a paralisação das rugas estáticas e ela vai deixar uma hidratação na pele e tanto pode ser para a área de prevenção como para a área das rugas mesmo na paralisação. Depende de cada caso e cada rosto. E quando o tempo em média dura o Botox, esse efeito que a gente espera para ele de paralisação? De três meses até seis meses, de cada organismo. Lembrando que cada ser, né, humano, ele é único e não é forma de bolo. Então, isso varia muito de cada pessoa para a pessoa. Doutora, explica um pouquinho pra gente. O ano passado a gente fez o Botox, foi no finalzinho do ano. Você já conhecia a minha pele, a gente não precisou fazer o retoque, mas com outras pessoas ele é necessário? Não é que ele é necessário, é que eu trabalhe com menos é mais. Porque tem muitas, né, tem várias, assim, as pessoas chegam que elas não querem que deixe o rosto totalmente esticado. É essencial, né? Elas buscam algo natural. Então, aí, para trazer o natural, a gente precisa trabalhar com menos é mais. E aí eu trabalho com a parte do retoque que, na realidade, é uma reavaliação. Não que seja necessário aplicar novamente, igual você. Nós não estamos fazendo porque ficou muito bom e também porque você está grávida. Sim. Porque grávida, como não tem nenhum tipo de estudos, então a gente não pode colocar. Não é que não possa aplicar, porque como não tem nada comprovado cientificamente, a gente não pode fazer. E eu trabalho com tudo comprovado por artigos cientificamente. Não é à toa que eu fui até para Boston fazer estudos para estar aqui trabalhando com a parte da harmonização orofacial. A grávida, então, ela não pode fazer nenhum tipo de procedimento mais invasivo no rosto? Nenhum, porque não tem estudos para isso. Depois de quanto tempo ela pode voltar ao consultório para começar a fazer esses procedimentos novamente? Somente depois que ela parar de amamentar, porque não tem estudos, porque querendo ou não, o leite também transmite tudo que está no seu corpo. Obrigada, doutora. Muito obrigada a você. O Cicred Noroeste Paulista inaugura mais uma agência aqui em São José do Rio Preto. Quem vai falar um pouquinho melhor para a gente sobre essa nova agência? Uma agência modelo, né? É o presidente José Carlos Cuginotti. Fala um pouquinho para a gente, então, dessa nova agência, esse espaço que a gente vai conhecer aqui, que é um espaço modelo, como você estava comentando agora comigo. Antes de mais nada, muito obrigado pela presença de vocês aqui, pela presença da imprensa. E eu fico muito contente de poder entregar para São José do Rio Preto um presente, um modelo dessa natureza. O Cicred inaugura hoje uma agência e um espaço para o investidor completamente diferente de tudo aquilo que a cidade já tem. Nós temos uma área de co-working para que todos os nossos associados, e mesmo quem não é o nosso associado, se quiser vir fazer um negócio, fechar um negócio, nós temos espaço aqui dentro e gente para poder assessorá-los. Dessa forma, nós entregamos uma proposta que não é só uma agência. Porque na agência você pode entregar todos os produtos financeiros que qualquer banco tem, e nós temos também todos os produtos. Mas a nossa proposta é entregar os produtos financeiros de uma maneira diferente, de maneira diferenciada para cada um dos nossos associados. Esse é o jeito Cicred de ser, esse é o nosso jeito de estar presente. E é dessa forma que nós queremos que São José do Rio Preto receba esse presente. O nosso jeito de entregar para todos os munícipes da cidade algo diferente que possa atendê-los em suas necessidades financeiras. Doutor, fala um pouquinho para a gente desse espaço que a gente está aqui. O que é esse espaço? Hoje, esse espaço aqui é um espaço de chegada na nossa agência. Esse espaço aqui, nós temos aqui atrás desse painel os nossos caixas físicos, nós temos os caixas eletrônicos e nós temos uma área destinada aos nossos gerentes. Mas nós temos no andar superior um espaço onde nós temos os nossos assessores de investimento capacitados para poder orientar. Nós temos essa área de co-working, como eu havia dito, nós temos uma área de café. É um espaço muitíssimo prazeroso. E além do fato que nós estamos numa área nobre da cidade. Estamos aqui na Francisco Chagas, que liga as duas avenidas, o prolongamento da Abadi e da Andaló, a Juscelino Kubitschek. Um espaço fantástico, um espaço moderno, um espaço diferente, que vai poder atender a todos os anseios das pessoas que aqui estiverem. O Cicred conta hoje com mais de 5 milhões de associados em todo o país. Quem vai contar o melhor pra gente é a Cássia Caprioli, ela é diretora executiva. Cássia, conta como que funciona essa relação dos associados a partir do momento em que ele investe aqui no Cicred e que ele quer todo esse retorno. Como que funciona essa relação? Na verdade, nós somos uma instituição financeira, porém cooperativa. E nós temos um portfólio de produtos e serviços pra atender todo o público de associados. Tanto pessoa física como pessoa jurídica. Para o investidor, nós temos um portfólio enorme de produtos e serviços, fundos de investimento, pra que o associado identifique primeiramente qual é o seu perfil, se é conservador, se é um pouco mais moderado ou se ainda é um pouquinho arrojado, pra que a gente possa orientá-lo. Os nossos assessores, juntamente com os gerentes, estão aqui pra recebê-lo e orientar, pra que ele tenha as melhores rentabilidades com segurança. Porque o Cicred, ele é uma instituição financeira de 118 anos. Então, a sua solidez e a sua presença no país como um todo, nos faz essa fortaleza que nós somos. Então, nós estamos aqui exatamente pra acolher os associados. Explica melhor pra gente o que é a diferença entre um banco convencional, que a gente está acostumado, pela cooperativa de crédito, que é o Cicred. Você tanto fala e que acho que a gente escuta tanto nesse mercado. Nós somos uma instituição financeira como qualquer outra, porém cooperativa. Qual é o diferencial? A própria regulamentação que nos rege, que é o Banco Central do Brasil, que nos orienta, que nos conduz perante o mercado financeiro, determina que nós tenhamos associados e não clientes. Por que associados? Porque aqui o associado, ele é dono. Ele é dono, então, de uma parte. Ele é dono da cooperativa. Todos os associados têm o seu capital social, porém, quando ele se associa, ele tem direito ao voto. Então, nas nossas assembleias, ele se manifesta e ele vota toda a pauta que é colocada pra ele poder apreciar. E também ele participa dos resultados, que estão também apresentados na assembleia. E esse resultado, ele é distribuído aos associados, depois de a assembleia aprovar, proporcional à sua movimentação. Então, tudo que o associado fizer na cooperativa, ele vai ter preços mais justos e ainda vai participar do resultado no final do ano. Ao meu lado, o Fábio Alves, ele que é o diretor de operações do Cicred Noroeste Paulista, e ele vai falar pra gente um pouquinho melhor sobre os investimentos aqui da cooperativa de crédito. Aqui na cooperativa, como você pode ver, nós estamos realizando um sonho. Esse sonho está sendo concretizado. É como o nascimento de um filho, que tem toda aquela preparação, aquela ansiedade pra que chegue o grande dia. E esses investimentos, é basicamente um retorno que a cooperativa faz pra comunidade. Porque dentro dos princípios do cooperativismo, está o interesse pela comunidade. E esses investimentos, como você pode observar aqui, essa bela agência, foi uma agência muito bem planejada, muito bem cuidada. Os espaços pra todos os investidores da região conhecerem um pouco mais sobre os benefícios da cooperativa. E além disso, ter um atendimento totalmente personalizado. Esse é um dos nossos objetivos. Nós não temos apenas gerentes, pessoas físicas, ou gerentes, pessoas jurídicas. Nós teremos consultores. Consultores que oferecem aos nossos associados as melhores alternativas, de acordo com o perfil de cada um. São atendimentos personalizados de acordo com cada necessidade. Porque quando o associado ele cresce, a cooperativa cresce junto. E um dos objetivos da cooperativa é tornar uma sociedade cada vez mais próspera. Ao meu lado é de César Queiroz, ele que é o gerente-geral da nova unidade aqui da Cicrede Noroeste Paulista, em São José do Rio Preto, situada na Avenida Francisco Chagas. É de César, conta um pouquinho pra gente, apresenta essa nova agência, uma agência modelo pra todos nós, rio pretenses. Bom, primeiramente, obrigado pela presença de vocês. Hoje, o Cicrede está trazendo pra São José do Rio Preto uma experiência diferente de agência bancária, que seria, nós hoje estamos uma cooperativa de crédito e investimento. Nós estamos trazendo uma agência onde ele pode ser atendido na sua pessoa física, como na jurídica, e até mesmo no seu agronegócio. Através do caixa presencial, através dos nossos caixas eletrônicos, ou falando com um dos nossos especialistas, também, em investimento, e dos gestores de carteira. Nós somos pra todo o público. Hoje, o que nós trouxemos pra São José do Rio Preto é um espaço co-working, que não existe dentro de São José do Rio Preto, aonde o associado pode vir e fazer os seus negócios aqui dentro também, ficando num ambiente seguro, além de um ambiente totalmente humanizado. Esse espaço aqui em cima, que é o primeiro andar, então tem o espaço do co-working, tem o espaço do investidor, que é todo agregado. Sim, é o espaço do investidor e o espaço do co-working, que é onde pode estar aqui fazendo seus negócios e já querer olhar a sua carteira de investimento também. tem pessoas especializadas aguardando também. Quantos colaboradores vai ter essa agência? É aproximadamente em torno de 20 colaboradores. Obrigada, Edson. De nada. E hoje o meu convidado é o cardiologista Dr. Danilo Martim e nós vamos falar sobre reabilitação cardíaca. Dr., explica um pouquinho pra gente o que é a reabilitação. Olá, Bárbara. É um prazer estar aqui com você. A reabilitação cardíaca é uma parte da cardiologia onde a gente consegue melhorar o potencial do paciente. Então, qual que é a ideia da reabilitação cardíaca? O paciente que teve uma patologia, teve uma doença cardíaca, esse paciente, a partir do momento que ele se vê doente, ele para de fazer uma série de atividades no dia a dia dele. Inclusive, às vezes, para de trabalhar. O que a gente faz com a reabilitação cardíaca? Melhoramos o treinamento desse doente através de uma frequência cardíaca alvo ideal, o que o coração dele permite. E a gente vai estimulando o coração dele através de alguns tipos de exercícios para que ele consiga ganhar o metabolismo, melhorar toda uma aptidão e voltar a fazer uma grande parte ou até tudo do que ele fazia antes de ter o problema cardíaco. E por que ela é tão importante para esses pacientes? Hoje, a gente tem na nossa diretriz brasileira de cardiologia como uma indicação mandatória. Ela é 1A. Então, todo paciente tem indicação de tratamento com a reabilitação cardíaca. O que é o interessante desse caso? Os pacientes, eles começam a ter melhora de qualidade de vida. Eles começam a melhorar os sintomas do que eles tinham. Eles conseguem melhorar a parte de dia a dia, em geral. Às vezes, até reduzir remédios. Então, assim, ela melhora demais a qualidade de vida dos doentes. E quando que ela é necessária para esses pacientes, para essas pessoas, doutor? Todo paciente que teve algum problema cardíaco algum dia, uma insuficiência cardíaca, um infarto, doença de chagas, hipertensão. Todo paciente pode procurar um médico cardiologista e fazer um acompanhamento aí, desde que ele tenha essa aptidão de fazer um acompanhamento para a reabilitação cardíaca. Todos eles vão ter benefício em todas as doenças cardíacas, inclusive o paciente que não é doente. Hoje, a gente tem também um trabalho muito bonito com os pacientes de COVID. Os pós-COVID que têm acometimento de espneia, falta de ar e cansaço, a gente também consegue fazer com que esse paciente melhore o rendimento dele com a mesma técnica da reabilitação com o coração. Quais são os exercícios que são utilizados nesse tratamento de reabilitação cardíaca? Hoje, Bárbara, a gente tenta bastante adaptar na rotina do paciente. De acordo com cada pessoa, individualizado, né? Individualizado é a parte mais importante. Todo esse tratamento é super individualizado. Onde a gente consegue, através da frequência cardíaca alvo de cada um, e cada um vai ter a sua específica, a gente faz um exame que se chama ergoespirometria, achamos essa frequência alvo. E a partir dali, a gente vai ver quanto ele aguenta de exercício e a gente começa um treinamento. Inicialmente leve e vamos adaptando de acordo com a rotina do doente. O treinamento, normalmente, vai variar de seis meses a um ano. Mas no final desse um ano, pelo menos pela minha experiência, que eu já estou com mais de dois anos mexendo, trabalhando dentro desses pacientes graves e atletas que querem voltar a um rendimento, isso também é muito bonito. Onde eu pego pessoas normais que não tiveram problema, mas devido à pandemia, pararam de treinar, pararam de fazer... Parados, né? Exatamente. Sedentários pararam de fazer a atividade que eles gostavam. Eles querem voltar até aquele rendimento. Então, através da mesma técnica, a gente consegue fazer com que o rendimento desses pacientes melhorem, dessas pessoas, às vezes ativas, gostam de fazer esporte, podem voltar a melhorar e fazer com que esse rendimento deles aumente muito rápido. Uma coisa gradativa também, né, doutor? Progressiva. Sempre progressiva. Principalmente nas patologias. Os pacientes doentes, cardiopatas, eles têm limitações. A gente tem que entender que a limitação dele progressivamente vai melhorando. E a gente tem alguns que vão ter alguns limites. Por isso que é tão importante o acompanhamento médico e a segurança que o médico pode dar através desses dados, desses exames específicos e saber qual que é o limite, qual que é o máximo que eu posso ir com esse doente. Porque assim eu consigo levar ele com segurança dentro de um treinamento e fazer toda uma melhora de qualidade de vida. Obrigada, doutor. Muito obrigado, Bárbara. O meu convidado de agora é o Harry Stylit, meu amigo Wanderlei de Padua. Ele vai falar um pouquinho pra gente do que vai ser tendência agora pra dezembro de 2020, já início de 2022 também, pro verão. Wanderlei, conta um pouquinho pra gente o que a gente pode esperar pras novas tendências de cabelo. Eu sempre falo o seguinte, o mundo mudou, mudou tudo. Não adianta um amigo que falou assim, ó, tá voltando tudo. Mentira, é outro tempo, é outro momento, é outro tudo. Os cabelos estão muito confusos. Eu sempre falo que o cabelo e a imagem, a moda, a tendência, tanto em carro, em casa, em passeios e tudo. Então as pessoas estão procurando o quê? Agora começa, até então não, procurar médico, cardiologista e tudo. A moda faz parte disso. Isso parece que não, é a saúde e moda, cabelo, imagem, faz parte da saúde, buscar a saúde. Cabelo bonito, bem feito, maravilhoso, divino como o seu. Não é porque eu faço não, mas, tá bom, a tendência é essa, a tendência é muito forte, as mechas luzes continuam, cabelos curtos continuam, cabelo longo também. Se renovando, né, acho que a gente está numa nova era e as coisas estão se retratando pra isso também, tem esse contorno do cabelo da mulher que você fez no meu, que é o que está retratando também na sociedade e cada vez vai surgindo novas tonalidades de cabelo que vocês vão passando para as mulheres, as crianças também estão querendo mudar e cada vez mais isso vai acontecendo, né, Vanderlei? Exatamente, falou de criança, é um fato interessante. Gente, existe muito mechas soltas, prenda no cabelo do seu filho, do seu filho, sei lá, é lindo isso, né, coloca, são mechas, você compra na internet, um monte de lugar e leva para o seu cabelereiro pôr. A tendência é verdade, os cabelos louros, pratinados, estavam começando a destruir muito o cabelo. Os cabelereiros começaram a criar uma nova moda, long bob. O que é o long bob? O long bob foi exatamente para dar esse cabelo curto e longo, uma mistura, né, de curto e nanuca. nem tão curto. É, descendo porque o cabelo começou a quebrar, eles começaram a quebrar cabelo. Hoje, me chamam de cabelereiro, eu falo, puxa vida, pô, você leva um tempo, né, você sabe que a minha formação tanto é no Brasil quanto na Europa, então, na Alemanha, o cara falava, Vanderlei, é loucura, o que acontece no Brasil? As mulheres, depois do setor, com o cabelo na cintura. É, inverso, né? Na Europa não usa isso, raramente vai encontrar uma senhora depois dos 45, 60 anos, não é porque é uma senhora velhinha, não, porque eu não sou velhinho, não, entendeu? Mas você pode usar moda, mas todo mundo está usando o cabelo longo porque é moda, não é, a moda é sua, você escolhe a sua moda, você escolhe a sua tendência, morena iluminada, por quê? Não força muito o cabelo, a estrutura do fio fica mais intacta, para você saber muito bem, que para fazer uma química no cabelo, você abre a cortículo, penetra no córtex, lá dentro vai explodir os pigmentos, daí vai colocar novos pigmentos, pensem só nisso, eu sempre falo que isso é uma cirurgia, de transplante de coração, é igual, falando na medicina, não é verdade? É isso aí, é saúde, precisa de cuidar do seu cabelo, não tente que o seu cabelo, clareie o seu cabelo até o último, até chegar no 10, no 11, aquela coisa platinada, é lindo, vai começar a quebrar, e você vai cortar o seu cabelo aqui. Quais são os cuidados que essa mulher, depois que ela faz a química no cabelo, ainda mais agora no verão, que a mulher vai mais à praia, vai mais à piscina, quais são os cuidados que essa mulher tem que ter para o antes e para o depois? Exatamente, agora mesmo, acabou de sair do meu salão, uma família que está indo para a praia, o que é que eu uso? O tempo todo, inunda o seu cabelo, você não passa o bronzeador, protetor solar, no seu rosto, o teu cabelo precisa também, é preciso de um living, não óleo, você vai fritar, creme, faça um rabo alto, usa solto à noite, faz um rabo alto, e pega esse rabo, e mela, deixa ele melar, deixa ele caído, na praia faz de quando que está molhado, você vai cuidar do seu cabelo, você vai proteger do raio solar, proteger do sal, que é uma mistura do sal, do iodo, aquilo tudo que tem dentro da água do mar, que é maravilhoso para tudo, mas também, de repente, para um cabelo muito loiro, um cabelo vermelho, um cabelo claro, ele vai, porque o sol vai começar inteiro a torrar. E para a piscina também, o mesmo cuidado? O mesmo cuidado, o mesmo cuidado, na piscina tem alguma substância química, alguém acha que é o cloro, o cloro não deixa o cabelo azul, e nem verde, são outras substâncias da água, tratamento da água, bom para a saúde, protege de tudo, mas não é bem para o seu cabelo, faça um rabo alto, eu digo que loura tem que ser chique, fina, ela tem que entrar na piscina linda, e sair bonita, não mergulhe, loura não pula na piscina, ela entra e sai, elegante como entrou, é assim que você faz. Obrigada, Vandes. Muito obrigado, meu. O meu convidado é o Dr. Murilo Abdala, a gente vai falar um pouquinho sobre emagrecimento, uma palavra que tanto está na moda hoje em dia, as pessoas buscam muito emagrecimento, tem dietas milagrosas, mágicas, mas a gente sabe que não é por aí, e ele vai falar um pouquinho para a gente sobre esse protocolo de emagrecimento que eles têm na clínica. Então, Bébora, fim de ano chegando, todo mundo vem atrás aí, querendo fazer um milagre, aí vão para essas dietas malucas, dieta de 500 calorias, dieta da anaconda, já ouvi, então assim, é cada uma que é difícil. E assim, essa questão de protocolo é algo muito delicado, né? Porque não tem como a gente protocolar um ser humano. Como que eu vou passar a mesma coisa para você, sendo que você possui um organismo, você possui uma rotina, ele possui uma rotina X, eu possuo uma rotina Y. Então, o que nós fazemos ali na clínica é buscar entender o que esse paciente precisa, a necessidade que ele tem, tentar entender todos os meios que a gente pode ajudar ele, individualizar esse tratamento. Então, a gente abre mão de dezenas de medicação. Hoje em dia, a gente tem aí os análogos de GLP-1, a gente tem algumas outras medicações que nós podemos utilizar e vamos dosando para o que encaixa melhor para esse paciente. Claro, com o acompanhamento de um bom nutricionista, às vezes de um psicólogo, se for necessário, fazendo esse trabalho multidisciplinar. Doutor, fala um pouquinho para a gente, explica o que é a reposição hormonal, acho que é um dos temas que você mais fala no seu consultório, explica abraçante para a gente também no Instagram, mas acho que muita gente ainda tem dúvidas sobre esse tema, né? É, reposição hormonal é algo delicado, né? Até porque é um tema um pouco tabu, então é o que eu tento trazer sempre em rede social, tentar explicar um pouquinho. O que a gente começou a ver aí com os estudos científicos é que a partir de um certo tempo, tanto os níveis hormonais, tanto de homens quanto de mulheres, começavam a decair com o tempo. E a gente vê que isso poderia gerar uma série de prejuízos, né? Tanto os cognitivos quanto os metabólicos para esse corpo poder levar a algumas séries de doenças. Então nós começamos a ver que essas pessoas precisavam repor esses hormônios. Então, hormônios como testosterona, estradiol, como progesterona, precisavam ser repostos para poder manter uma qualidade de vida a essa pessoa. Então o que nós fazemos é analisar caso a caso, de acordo com as queixas, com os exames laboratoriais, e tentar dar para esse paciente os mesmos níveis de hormônios que ele produziu a vida inteira. E manter esse paciente com níveis estáveis para que ele possa continuar tendo uma qualidade de vida legal. Hoje em dia a gente só não quer viver mais, né? A gente quer viver melhor também. Então é isso que a gente busca. Tem uma longevidade boa. Exato. Qualidade de vida saudável, né? Com certeza. Até porque a baixa desses níveis hormonais podem levar a aumento de chance de ter algumas patologias aí que a gente tem. Diabetes, pressão alta, AVC, dentre outros diversos casos aí também. E qual que é o melhor período para essa pessoa fazer essa reposição hormonal no seu consultório? Então, isso muda muito também de paciente para paciente, né? Mas a mulher, nós tentamos pegar ela naquele período de climatério. É quando ela começa a ter o decréscimo dos níveis hormonais, começa a ter aqueles sintomas clássicos de menopausa, mas ainda pode estar menstruando. Então, nós dosamos os exames, tentamos entender a fase em que essa mulher está e a partir daí nós iniciamos o tratamento. Eu gosto sempre de iniciar nessa fase para ela não sofrer tanto com o quadro mesmo da menopausa clássica, né? Mas depois... Eu sofro com isso. Nossa, é triste, né? A gente pega algumas mulheres lá no consultório que, assim, realmente a gente fica com pesar por elas, né? Porque é um quadro bem expressivo. Então, a gente inicia esse tratamento bem no quadro do climatério ali, já começamos o tratamento nesse período, mas para aquela mulher que já está menopausada, um intervalo aí até de 10 anos nós temos uma segurança muito boa com essa mulher. O resto, a gente tem que julgar casa a casa, ver custo, benefício, mas seria mais ou menos esse o tempo. E como que é a reposição hormonal para os homens? A gente sabe que também é muito tabu, os homens não procuram tantos médicos como nós, mulheres. Como que é essa reposição para a ala masculina? Isso que você falou é muito interessante, né? As mulheres já têm uma predisposição maior a buscar médico, buscar ajuda. Homens já são um pouco mais receosos. Ainda mais quando nós falamos, ó, cara, a testosterona, que é o seu principal hormônio, está em déficit. Isso é meio que uma ofensa para os pacientes, né? Muitos homens não gostam. Então, o que a gente tem que entender é mostrar para ele, porque assim como a mulher, ele também pode chegar num ponto de decair em níveis a gerar uma série de sintomas. Esse homem pode ter perca de libido, perca de disposição, perca da função cognitiva, pode começar a ganhar peso. Então, nós seguimos mais ou menos o mesmo tratamento que nós fazemos para as mulheres. Nós pegamos esse homem, tentamos entender as queixas dele, vemos o que ele precisa, precisa, né? Dosamos com os exames, aí casamos as duas coisas e repomos. Então, assim, todas as pessoas vão precisar disso um dia. Eu brinco que a medicina evoluiu tanto que hoje nós vivemos muito, mas o nosso corpo ainda não foi programado para viver tanto. Então, nós precisamos acompanhar esse tipo de evolução para que nós possamos ter uma vida maior e melhor por mais tempo, né? Obrigada, doutor. Por nada. Bom, e o meu convidado de hoje é o oftalmologista, doutor Marco Olinto e a gente vai falar um pouquinho sobre a cirurgia refrativa. Doutor, o que é a cirurgia refrativa? Olá, Bárbara. Obrigado pelo convite por falar desse tema tão interessante. Durante a pandemia, a nossa necessidade de mídias sociais, de utilização de tablets, celulares, tudo aumentou em torno de cinco vezes do que nós tínhamos o hábito anteriormente. E isso acabou afetando muito a visão de nossos pacientes. Então, a exigência visual de nossos pacientes acabou aumentando em virtude desse uso exacerbado. E com isso, a cirurgia refrativa vem a corrigir esses erros, seja a miopia, astigmatismo ou a hipermetropia e até mesmo em casos de pacientes que possuem já presbiopia, que é a dificuldade para enxergar para perto, né? A visão cansada, nós conseguimos corrigir muitas vezes com a utilização de cirurgias e procedimentos especiais para que o paciente consiga ficar sem a utilização de óculos. E quais são as técnicas da cirurgia refrativa? Para as cirurgias como miopia, astigmatismo e hipermetropia, nós temos a cirurgia refrativa laser. Então, nós temos a técnica PRK ou LASIK que servem para a correção desses pacientes. Em pacientes que já necessitam da utilização de óculos para perto e que já possuem algum grau de catarata, nós temos as lentes especiais que podem ser utilizadas para a correção. Então, essas lentes elas corrigem além desses graus que o paciente utiliza nos seus óculos habitualmente, possuem também a correção para perto e para a visão intermediária. Doutor, tem algumas doenças oculares que impossibilitam fazer essa cirurgia? Sim, essas cirurgias são indicadas para pacientes que não possuem nenhum tipo de alterações tanto na superfície do olho como na retina. Então, a princípio o paciente precisa ter o seu olho saudável para que seja possível realizar esse tipo de procedimento. Algumas cirurgias que podem contraindicar esse tipo de correção seriam doenças como o glaucoma ou a degeneração macular relacionada à idade que podem interferir no resultado final desse tipo de cirurgia. E quais são os benefícios depois de feita essa cirurgia? Bem, o principal seria a qualidade de vida do paciente. Então, muitas vezes o paciente fica preso nos óculos na lente de contato e hoje nós utilizando máscaras, né? Então, isso torna um transtorno bastante grande no dia a dia e com a cirurgia que muitas vezes no caso da cirurgia laser em torno de 5 minutos nós conseguimos corrigir esses transtornos da refração e o paciente fica independente dos óculos. E como que é o pós-operatório? Você acabou de falar, doutor, que a cirurgia é bem simples 5 minutos a cirurgia é feita a laser mas como que é o pós-operatório desse paciente? Sim, no caso da cirurgia refrativa a laser o paciente ele vai sentir um pouquinho de desconforto no pós-operatório talvez 2, 3 dias no caso da LASIC praticamente no dia seguinte a visão estará muito próxima da que ele necessita para enxergar mas em poucos dias ele já consegue colher os benefícios dessa correção no caso da cirurgia de catarata cirurgia refrativa utilizando as lentes especiais muitas vezes no dia seguinte o paciente já apresenta 100% de visão então é muito comum os pacientes já conseguirem enxergar tanto longe meia distância e perto sem a necessidade de correção e vida normal depois e vida normal depois obrigado doutor muito obrigado tchau